3, 2, 1, foi! Uh! Mano, é muito da hora isso, velho. Pelo amor de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite. Eu sou o Char-Shock e como você viu aí nos clipes, hoje é dia da gente fazer carros voadores no Fortnite, tá bom? Se você gostar, dá o seu like, se inscreve no canal. Não se esquece de apoiar a gente com a tag Shock, que ajuda demais o nosso canal, o nosso trabalho. E é claro, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tchau! Vamos lá, galera! Então, como vocês viram aí nos clipes, hoje eu e o Clebito vamos mostrar pra vocês como você voa de carro no Fortnite. Sim, um negócio absurdo. Dá pra ir muito alto, é muito divertido. Isso eu não sei quem descobriu, tá? Eu vi pela primeira vez no canal do CypherPK. Se você quiser ver a versão dele, eu vou colocar o canal dele na descrição. Mas a gente vai fazer a nossa versão brazuca com o Cleberson, né? Com o galo voador, né, mano? E aí, Cleber? É, quem disse que galinha não voa? Então, pai, hoje vamos mostrar o contrário. Ainda dirigindo, hein? Não é qualquer galinha que dirija, velho. Ó, pra você fazer esse truque, você precisa de pneu, granada de choque e você precisa... Nossa, bonzão, hein? Você vai pegar? Uhum. Peguei. Peguei a granada, velho. Aqui, aqui comigo, aqui comigo. Bem em cima, tem que eu descer aqui, tá? Nossa, velho. Vai quebrar a desarma, hein? O cara caiu, né? O cara dançou na minha frente, tá bom. Ó, o cara lá morreu. Vem cá, vem cá, Cleber. Estou indo um pouco atrás, mas estou indo. Tem gente nesse... Nossa, olha como eles vêm, Cleber. Vem todo mundo pra cá. Vou dar um mini aqui. Embaixo da escada, é um clássico, né? Quê? Tipo, onde você vai esconder? Embaixo da escada, sempre. Exato, vem. Ó, tem gente. Quebrei o cheiro. Nossa. Ele tá no teto, hein? O de trás tá muito zoado. Amigo dele. Ótimo. Boa. Dei o olé e você deu a bala, velho. Beleza, agora a gente tá pronto. Vamos fazer o voo de carro, Cleber. Vamos lá, Clebito. Tá preparado? Tô pulando, já vai. Três, dois, um, vai. Não! Mano, que insano, velho. Nossa senhora, velho. Olha isso aí. Mano, ainda ricocheteou, tá ligado? Aham, velho. Nossa, vamos fazer uma rampinha agora, velho. Três, dois, um, foi. Mano! Meu Deus do céu, o que que é isso? Mano, é muito da hora isso, velho. Pelo amor de Deus. Eu faço no pinaco, velho. Velho, eu me divirto, velho, com isso. É, eu errei a mira toda. É. Pô, é muito da hora isso, na moral, velho. É muito legal quando alguém descobre um bagulho desse. Ó, ó, o cara aqui na frente. Vamos lá matar ele? Aham. Tá muito morto. Não morre não? Matei. Matou. Nossa. Ó, tem um em cima. Muito morto. Matei um. Tá, tô tomando a granada. Eu vou matar esse aqui, vem. Tá, tá indo. Ai, tá aqui. Morto. Mano, ia ser muito da hora se a gente achasse mais uma granada pra matar o último voando com o carro, velho. Não é isso, velho. Quantos likes? 25 mil likes a gente faz, Clebito? Não, 30, 30, 30, 30, 30, 30. É, senão é muito fácil, velho. É, velho. Muito trabalhoso isso, velho. 30 mil likes, hein, moleque. Tá dado o desafio aí. Tamo junto. É, então. Vamos ver. Vamos usar o arco pra lá. Ó, tem gente ali na frente. Usando o arco também. Os botos tem. Nice. Nossa, eu caí. Nossa, eu caí. Acabou o Metz. Tem Metz? Mano, tem gente no lixo, velho. Cuidado. Na lata de lixo. E tem outros caras aqui. Eu tenho 100 só. Se Deus quiser, Clebito. Tem alguma cura? Tem os mini. Peraí. Eu tenho já. Você tem mini? Não. Não. Tem nenhuma madeira. Entra, entra. A união faz a força, Clebito. Tô com 4 de HP. E a safe vai andar. Pega a escarda aí. Pega essas paradas e tudo aí. Eu tenho arco de bomba. Você quer o arco de... Não vamos de choque? 3, 2, 1. Vai. De novo. Foge. Aham. Tem Metz? Não. Tenho 39. Não, pega. Vou brigar. Eles tão brigando ali. Quem? Não sei, velho. Vamos quebrar esse... Esse drop. Esse drop. Ele tá ali, ó. 38. 89. Acho que lancei ele lá pra pico alto. Eita. Não deixa eu sair, Clebito. Quase, pai. Eita, quebrou. Tá bom. Ó o cara aqui. É o último. É o Ney. Ele não tem Metz. Tá aqui dentro. Vem, 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 vem. Vou editar. Vou editar a escada. 3, 2, 1. É pra me dar pão? Ah, cadê ele? Ele saiu por baixo. É um bruxo. Não, tá quebrando aqui. Tá aqui. Posso matar? Vai. É isso aí, GG. Nossa, foi muito frenética essa partida, Clebito. Tava louco esse final. Vamos ver se vem granada. Ai, vem a granada, Clebito. É um sinal, velho. Será que não dá pra pegar? Não, né? Dá, né? Ele não tem carro também. Aqui, ó. O carro aqui, ó. Vamos aqui, ó. Peraí. Ah, não consegui entrar, velho. É isso aí, galera. GG. Espero que vocês tenham gostado. Dá o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Um abraço pra vocês. E tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.